E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 2ª Tessalonicenses, não, não, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais ou não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Olha que instrução poderosa de Paulo. Primeiro, orai sem cessar, né? Isso aqui é uma coisa que você tem que carregar para a sua vida, aprender a ter uma vida em espírito de oração. Espírito de oração não é dobrar o joelho todo dia. Espírito de oração não é ficar toda hora orando. Espírito de oração é ficar todo momento conectado com as coisas espirituais, né? Ah, pastor, porque eu trabalho, eu estudo, não tem como orar no meu trabalho e tal, não. Paulo não está falando que você tem que estar o tempo todo de joelho dobrado. Paulo diz, orai sem cessar, ou seja, estar o tempo todo em espírito de oração. Eu não sei se você sabe, de repente tem gente que não entende muito esse termo, né? Espírito de oração. É você estar, por exemplo, você está na fila do banco, você está falando, Senhor, vai na minha frente, abençoa o meu dia. Aí você pega o carro, Senhor, continua guardando a minha casa, a minha família. Aí você vai estar lavando o louço em casa, Senhor, eu sou a minha família, eu sou a minha casa. Me ajuda a viver o teu propósito. Ou então você está lá no trabalho, está fazendo as suas coisas. Senhor, me ajuda nas necessidades daqui do dia a dia, nas atividades. Guarda a minha casa, salva-lhe. É você estar todo o tempo conectado espiritualmente, sabe? Isso é o sentido de orar sem cessar. Estar todo o tempo orando, né? Você vê que Paulo incentiva também você ter uma vida de oração. Porque a oração, ela gera resposta para você. A oração te dá força, te dá estrutura para permanecer de pé. A oração te fortalece, a oração te capacita para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso, orai sem cessar. E em tudo, dai graça. Olha que tremenda essa palavra. Em tudo, dai graça. Ora sem cessar e agradeça por tudo. Agradeça pela vida, agradeça pela morte. Agradeça pela bondade, agradeça pela maldade. Sabe? A gente só tem o hábito de agradecer quando as coisas são boas, não? Agradece também aquilo que é ruim, agradece também aquilo que te faz mal. Tenha gratidão no teu coração. Por quê? Porque a gratidão, ela é uma chave que abre portas, sabe? A gratidão, ela é um instrumento que abre portas para você. Você sozinho, você não vai ter condições de... Você sozinho murmurando, reclamando, questionando, sendo ingrato. Você não vai viver os projetos e as promessas que Deus tem preparado para você. Agora, quando você é grato, você carrega uma vida mais leve. Você carrega uma vida mais próspera, sabe? O próprio Jesus nos ensinou o poder da gratidão, né? Ele ensina isso no Pai Nosso. Ele ensina isso nos Evangelhos. Você vê, quando Jesus pega lá os cinco pães e dois peixes, para a multidão que estava com fome, o menino vem, oferece cinco pães e dois peixes, para alimentar uma multidão inteira, que era praticamente impossível isso acontecer, Jesus pega o pão, os peixes, o que ele faz? Ele dá graças. E tendo dado graça, repartiu. Depois que ele repartiu, começou a multiplicar o pão, né? Então, por quê? Porque a gratidão faz isso. A gratidão multiplica aquilo que a gente tem. Toda pessoa que tem um coração grato, é uma pessoa que traz a multiplicação sobre a sua vida. Então, aprenda a ser grato. Seja grato no seu trabalho, na sua rua, na sua faculdade, na sua igreja, no seu ministério, naquilo que você tem, naquilo que Deus te deu. Sabe, a gratidão, ela vem de um caráter de Deus. A gratidão vem do Senhor. Ele nos ensinou a ser grato. Enquanto a ingratidão é algo que não vem do Senhor. Em tudo, dá graça. Dá graça por tudo. Dá graça se o dia está bom, se o dia está ruim. Dá graça se a porta está fechada. Aprenda a dar graça. Se agradecer ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Ou seja, a vontade dele é que eu venha dar graças a tudo. Graça, Senhor. Obrigado, meu Pai. O Senhor é bom. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Aí ele fala o seguinte, ó. Não despreze a palavra. Não despreze aquilo que é espiritual. Não despreze as profecias, as palavras do Senhor. Nós vivemos em um tempo onde tem muitos profetas mentirosos. Você vai no YouTube, vai nessas lives aí, que dá mais de um milhão, dois milhões de acessos. E um monte de gente entregando mentira, revelamento, falando besteira para os outros. E o que salva você, o que te cura, o que te transforma, é a palavra de Deus. É a mensagem do Senhor que vai mudar a tua vida. Então, é essa palavra que você tem que guardar no teu coração. E não essas profetadas que existem por aí. Porque essa palavra muda a sua vida. Mas ele diz mais, não despreze as profecias. Porque também, não é porque existem profetas mentirosos, que eu vou descrer que Deus usa profetas. Não é porque existem gente que brinca, que fica aí nessas mentiradas que existem, que eu vou desprezar os profetas. Não, não. A Bíblia está falando, não despreze as profecias. Ou seja, Deus fala por meio da palavra. Deus fala de forma profética. Deus usa em espírito as pessoas. Mas julgai todas as coisas. Olha que interessante. Qualquer profecia que você ouvir, peraí, julga ela. Isso aqui tem base na palavra. Porque a profecia tem que estar de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra? Julgai todas as coisas. Está batendo com a palavra? Está de acordo com a verdade? E retende o que é bom. O que é reter o que é bom? É você ver o que edifica. Ver o que constrói. E abstende, foge daquilo que é mal. Aquilo que não constrói. Aquilo que não edifica. Aquilo que não é de Deus. Pai, obrigado pela sua palavra que nos instruiu, que nos fortalece e que nos dá estrutura para permanecer de pé. Agora abençoa essa pessoa que parou esse vídeo, parou para ver esse vídeo. Fala o coração dela de uma forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus, dê um dia abençoado. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra. Deus falou com você. Concordo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então compartilha essa mensagem para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente. Manda essa mensagem para geral, para que mais pessoas ouçam a voz do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. E se de alguma forma você quiser deixar uma oferta na minha vida, pastor, o meu de paz tem abençoado muito a minha vida. Eu queria cooperar com a obra do Senhor na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima, nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas, você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Tá certo? Até amanhã. A gente agora aqui amanhã, seis horas da manhã, com a palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Orai sem cessar. Todo tempo orando. Todo tempo clamando. Espírito de oração. No teu trabalho, na escola, na faculdade, na rua. E seja grato em tudo. Agradeça ao Senhor por todas as coisas. Fique sempre em oração. E entenda que Deus fala de várias formas. Não despreze as coisas do Espírito. Não anule o fato profético por causa de certas mentiradas que existem por aí. A gente sabe que a palavra é a verdadeira profecia. Mas aprenda a julgar aquilo que você ouve de acordo com a palavra. Pegue aquilo que edifica. O que não é bom, você deixa de lado. E aprenda a construir a sua vida na palavra de Deus. Até amanhã, seis horas aqui. Estou te aguardando. Tchau. Tchau.